Olha, muito bem, para você que acompanhou o programa CiuTV Notícias, o Projeto Arthur há muitos anos vem realizando um grande trabalho aqui em Gurupi, alcançando as crianças que realmente precisam. E mais uma vez, está aqui na CiuTV para pedir o seu apoio. Você, telespectador, que está nos assistindo nesse momento. Eu vou conversar com a Aline Roberta, que vai contar para a gente. Aline, boa tarde, seja bem-vinda ao programa CiuTV Notícias. Conta para a gente o que é o Projeto Arthur. Olá, boa tarde. Olha, o Projeto Arthur é um projeto que eu criei, vai fazer sete anos. Depois da perca do meu pequeno Arthur para o câncer. Antes dele me falecer, ele faleceu no mês de outubro. E antes dele falecer, ele me deixou essa mensagem. Quando ele ficou lá no hospital, ele ganhou muitos brinquedos, né, dos voluntários. E nos últimos dias de vida dele, ele pegou um brinquedo e falou Mãe, a senhora viu a importância de ajudar o próximo em um momento de dificuldade? Gente, eu aqui com essa dor de cabeça, e que toda vez que chega um voluntário desse que me entrega um brinquedo, eu me renovo. Eu e os meus coleguinhas. E aquilo ficou na minha mente. E depois, logo após o falecimento dele, eu me lembro que eu cheguei em casa e tinha quatro sacos de brinquedos que ele tinha ganhado no hospital. Eu peguei aqueles quatro sacos de brinquedos e falei Eu vou ver o sorriso do meu Arthur novamente. E levei no hospital materno infantil e entreguei para aquelas crianças. E dali, cada vez que eu vi um sorriso daquelas crianças, eu vi o sorriso do meu Arthur. Então, o projeto Arthur, ele era para ter ficado somente ali, né? Mas aí foi crescendo, graças ao meu bom Deus. E agora vai fazer sete anos que a gente atende crianças, né? Todos os anos, no mês de outubro, a gente já recarda brinquedos. Então, eu quero fazer um apelo para vocês aí. Você que tem aquele brinquedinho que a criança já não... Aquele brinquedo em bom estado de uso, mas que a criança já não está usando, passa para o projeto Arthur, para a gente estar levando no hospital materno infantil agora dia 12. E em seguida, a gente vai para o Setor Madri. Esse ano, a gente vai beneficiar as crianças do Setor Madri. E temos pontos de coletas aqui na cidade. Você pode estar indo ali no Colégio Bernardo Saião, tem uma caixinha lá de arrecadação. No Colégio Objetivo, tem também na Academia Subversiva, na Igreja Pison, na Defessoria Pública, no Restaurante da Dona Helena, na Clínica Pérola e também na CiuTV. E já de imediato, eu já quero aqui agradecer ao Silvério Filho pela parceria. Todos os anos está aí nos ajudando, nos cedendo esse espaço aqui, para a gente estar falando do nosso projeto. E quero agradecer primeiramente a Deus e depois a vocês também, telespectadores, o pessoal aqui do Comércio de Gurupi, os voluntários do Projeto Arthur, aqueles que têm abraçado a causa do Projeto Arthur. Muito obrigado a todos que têm me ajudado a transformar a minha dor em amor. Muito obrigado, Projeto Arthur, transformando dor em amor. Agora, Aline, eu não posso ir até esses pontos de entrega, de coleta que vocês têm, mas eu quero ligar para você e buscar. Qual é o telefone? Conta para a gente. Olha, você pode estar ligando no meu telefone, que é o 98445 8578. Repetindo. 6398445 8578. Projeto Arthur? Transformando dor em amor. Tá certo, então, conversei aqui, portanto, com a Aline Roberta. Ela, que é uma das idealizadoras desse projeto aqui em Gurupi, um projeto muito importante, tem beneficiados muitas crianças. E aí, como ela disse, os pontos estão aí. Inclusive, você que assiste o programa nesse momento, se você tem um brinquedo em um bom estado, pode trazer aqui para a SilTV. Deixa aqui na Avenida Goiás, entre 5 e 6. Nós estaremos repassando para o projeto. Ou você pode entrar em contato também no 3351 3616, que também eles vão buscar até você. E assim como o telefone que foi disponibilizado, que está aparecendo aqui na tela para você. Fica aí, então, portanto, esse é mais um projeto que irá beneficiar e trazer alegria para o Dia das Crianças aqui do município gurupiense. Lucas Gouvinho para o programa SilTV Notícias. Tchau, tchau, tchau.